Fala galera, beleza pura, aqui quem tá falando é o Wellington Garcia Pra quem não acompanha o canal, pra quem não me conhece, sou piloto de motocross Às vezes a gente anda no Velocross, no Rally, no Enduro, na Trilha, em qualquer lugar a gente anda Se tiver moto, meu filho, a gente anda A parada é a seguinte, galera Agora vocês vão descobrir o porquê realmente que eu peguei a YZ65 lá na Yamaha Ela tá ali, meu pai já lavou O pessoal da Airfix já fez os gráficos Eu, vocês lembram que eu passei na Fox, né? Eu passei na Fox, peguei uns equipamentos lá E vocês vão descobrir agora pra que que eu peguei essa meia YZ65 Pra quem que eu vou dar ela de presente, galera? Vai ser uma loucura, filho E a ideia dos vídeos é o quê? Pegar exatamente alguém que nunca andou de moto e começar do zero Como criança, começando do zero Como realmente iniciar no esporte Como realmente você deve fazer Pra começar a andar de moto Pra começar a andar de motocross Isso eu vou explicar pra vocês a partir de agora Então, vem aqui comigo A moto já tá limpa ali A gente vai colar os gráficos na moto E vambora Chama no grau, filho! Ai, é feio, velho! Mais feio que injeção na testa, velho! Se liga aqui, galera! A motoca, você tá doido! Ela já tá brilhando, filho! Meu pai deu talento! Eu cheguei de madrugada Era 1.400 quilômetros De lá da onde eu tava Vocês viram no último vídeo Que eu ganhei milão, filho! Nessa motoca O checão tá aqui E olha aqui O que a Airfix mandou pra gente? Ó, galera! O gráfico Exatamente Igual Eu vou até tampar aqui Ó Exatamente igual O da minha moto Então vai ser Como se fosse Como se fosse não Essa daqui Pra você que não conhece, Ivan É a filha da minha 450 Eita, olha que loucura, galera E olha aqui Quem chegou pro nosso vídeo Eita, neném lindo Que saudade, papai Tava Deixou feita, galera Que pessoal vai correr! Vambora então agora Não, agora é sério, meu Vambora pregar isso Puro gráfico Que a Airfix mandou pra gente Top demais Os melhores gráficos do mercado, galera Muito chique Quem usa sabe Eita, moto louca, hein? Posso fazer um steak? Hã? Eu posso fazer então um steak? Pô Não, é Fazendo a filmagem Fazendo steak Aí É Fazendo' Não, é Eu tô Eu tô Se inscreva no canal Ficou pronta a motinha, se liga aqui Véi de Deus, ficou muito top Ficou igualzinho a minha Ficou muito bonitinho A Nath, pra quem não conhece, ela é minha irmãzinha E como eu tô falando nos vídeos A gente vai começar do zero Como começar do zero A praticar o motocross Então primeiramente, lógico, você tem que comprar a motinha E daí, daqui a pouquinho Eu vou embrulhar os equipamentos também Que a gente pegou lá na Fox E ela vai desenbrulhar, eu vou mostrar pra vocês Todos os equipamentos, tudo certinho Como é que precisa A galera ficou muito linda, ficou igualzinha A minha, olha que massa Que espetáculo Essa motinha é muito top E pra quem não viu, no vídeo anterior Tem eu correndo De 65 Eita mãe, colheu pai Sem pinar ela, ela fica do seu tamanho Sem pinar ela, ela fica do seu tamanho Com certeza Muito massa, né, velho Acho que ela vai gostar Eu tô mais empolgado que a Nathalia, velho Vai ficar muito massa Tô doidinho pra ver a reação dela Nossa, ela tá bonita, velho Xuxa, olha o tamanho do rolo Você tá doido, moço Esse papel a gente vê direto lá da baía Do gordola Foi, foi, foi Você tá doido, olha Que embrulho top, velho Cadê o... Você nunca trabalhou no quê, velho Não tô trabalhando na papelaria, não A menina vai pensar que é lixo Não, nada a ver, irmão Só a luta Sei Eu acho que vocês têm que fazer duas vezes esse bagulho aí, ó Vou cruzar lá agora sim, ó Porque o papel não vai dar Oh, na boa A moto aqui, ó Tem que ficar no meio aqui, ó Vocês embrulham uma e depois passam de novo embaixo Brulham outra, entendeu? Vou cruzar lá Na moral Isso aí Olha lá, ó Chega galera, vambora ver Vamos lá chamar a Marte agora E bora ver se ela vai gostar ou não, hein Oh, você já sabe ler? Pra você decifrar o seu presente, você vai ter que saber ler Você vai gostar, será? Você tá nervosa? Tá nervosa, meu bem? É loucura, hein? Você vai ter que ser bruto, igual o mano O mano só vai pegar o carregador do iPhone aí, nós vamos lá, tá achou? A Natália é irmã de quem? Do mano Quem, mano? Do Garcia O Elton Garcia, né? O Elton Garcia Ah, top E aí? Quantos anos você tem, Natália? Você tem nove anos, você já anda muito de moto ou quase? Mais ou menos Já deu pau em alguém? Você tá em que série? Quarto ano Quarto ano já? Quantos anos você tem mesmo? Nove Nove anos já tá no quarto ano? Meu Deus, a menina é inteligente demais Quer ser o que quando crescer? Pediatra Pediatra? Não quer saber de moto, não? Não, mas eu vou andar de moto Ah Quebra o bolso Eu gosto do número 21 Só por causa do seu irmão, né? É Meu Deus do céu Mas é paz, mas é paz, mas é paz Você deve Mani ama demais Essa branca, vamos lá? Vamos É agora Ué, tu acha que pra ela ganhar esse presente aí você tem que fazer algum teste? A galera tem que deixar 10 mil likes nesse vídeo aí, ó Pra ela abrir o presente Senão ela vai abrir do mesmo jeito Não tem como devolver O que será, Nath? Tadadá Eita, Nath, eu senti que ela falou psicológica, hein, Nath? Vá Coloca a música aí do suspense Tadadadá Ô, você vai abrir primeiro, Nath O grande Você quer o grande já? Dá uma rocha Ajuda ela, pô Ó, peraí, peraí Você tem que fazer aqui assim, ó Você vai enfiar a mão aqui, ó Você vai enfiar aqui E vai Ah, puxar É uma galinha gigante, hein Eita Eita, Nath Você sabe bem ou não? Não Então, lê aqui pra mim, ó Já tá na garfinha Eita, loucura E qual que é o número? É igual a do mano Agora nós dois estamos com uma toque igual, olha só Loucura ou não? Olha a cara da mãe Olha o coração lá na boca Ihuuu Ô, Nath Mano, te ama Mas, Nath, tem outra aqui, ó O maninho deu outra coisa aí, pai Vamos lá, hein Ó O primeiro presente foi o gráfico que a RFix mandou, ó Aí o outro presente foi a Yamaha Que mandou pra gente gravar uma série Que eu já expliquei pro pessoal Depois eu vou explicar Então nós vamos gravar uma série inteirinha no canal do Mano Você topa? Topo Então fechou Então pode abrir o terceiro presente Aqui não É, essa nem pode rasgar normal Deixa o Mano tirar o balão Ixi, o que será, Nath? Eita Pode puxar, puxa pra cima Eu não tenho O opa O opa De uma cruz e a mão Da poxa, Nath Ai, que loucura Ó, a cotoveleira Ó, a luva A calça A camisa A camisa A outra camisa O óculos E Tem que abrir essa caixa aqui também, ó O que será? Vou deixar aqui Depois nós vamos olhar Eita galera, olha que loucura Vai ficar foto ou não? Ó Um capacete Dá foto, Nath Aqui, ó Puxa só aqui Aí, só puxar Da cor da moto, Nath Coloca na cabeça Vamos ver Vê se serve Porque aquele outro capacete Aquela motoca lá Não tava dando, né? Tava tomando taca da Duda Da Isabela Aí não Agora vai ser a hora da vingança Que é a mais Ó, peraí Pra você colocar o capacete Pra você colocar o capacete Pra não te machucar Você sempre pega aqui, ó Nas duas cordinhas Abre Aí enfia na cabeça Entendeu? O bichinho ficou tão emocionado Que tava enfiando a cabeça Eu faço um buraco errado Eita 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 Aí sim, ó Ficou prozona Show Eita Ficou gato, Nath Você tá doido Obrigada, maninho Tamo junto, meu bem Você não para Você não para de crescer Ela cresce Eu vou para de crescer Eu vou pros cursos Uma dica top Top aqui A gente vai começar do básico Exatamente como um piloto Precisa começar A andar de moto Então eu vou ensinar muita coisa Desde o básico Isso é muito importante Galera Quando eu começar A ensinar ela realmente Algumas dicas Algumas coisas Para andar Eu quero que você aí Também comece A usar isso Então toda semana Uma vez na semana Vai ter um vídeo De dica De pilotagem Voltando do básico Lá do início Esqueça que você sabe Andar de moto Comece do zero comigo Que você vai ver o resultado Que você vai ter lá na frente Beleza? Quando a gente vai Amarrar o capacete A gente passa Um lacinho Para cá Passa dentro das duas argolinhas E volta passando Dentro de uma argolinha Entendeu? É muito importante É muito importante Galera O capacete está bem preso Eu já vi muito capacete Saindo da cabeça do piloto Quando cai Então tem que estar bem justinho Sem estar te enforcando Mas você puxa assim Ele não A fita não pode Passar pelo queixo aqui Porque Dependendo do tombo Eu já vi muito capacete Saindo da cabeça dos pilotos Então Olha só aqui Aqui Ele está passando ainda O que eu vou fazer Ó Vou puxar mais um pouquinho Para justamente aqui Ficar travado No queixinho dela E não passar Beleza? Afirmei? Tá Eita Vai ser mais xarope Só que essa daqui Ela é muito forte Essa motinha Você vai ter que tomar cuidado Depois o mundo vai te mostrar Um vídeo andando nela Para você ver Que loucura Que é essa mota Você já andou nela? Já É Vai Ó Ó O óculos da X-Brand Ó Quando você coloca o óculos Você coloca o óculos Aí você mexe o capacete um pouquinho E o óculos Que ajusta Só você vai conseguir ajustar o óculos Do jeito que você gosta Ajusta ele Mexe nele Para a gente Vê aqui Não Aqui na frente Aqui Para ajustar tá bom vamos ver se você entra bicho entra não tá top você é louco cachoeira vamos dar uma voltinha mas mano já deixa ali sozinho ó na moto aqui é a embreagem essa motinha ela tem que ter embreagem sabe o que é embreagem a embreagem ela funciona para quê para quando você é como se fosse uma segurança quando você aperta não o freio é aqui o freio da frente aqui o freio de trás aqui aqui só que essa motinha ela não é automática entendeu aí para isso você precisa de apertar a embreagem quando você vai passar a marcha e para sair você tem que usar a embreagem ela já é uma moto um pouquinho maior aí eu vou com você aqui ó cuidado cuidado para você não bater o pé aqui porque senão a motinha já anda tá bom coloca só na pedaleira essa motinha ela já tem embreagem então aperta aqui e agora engata ela aperta para baixo é a primeira é para baixo e depois as outras é para cima só que você viu que você enganou que você acelera ela não anda ó só que agora vai saltando a embreagem então se você errar se você se assustar a primeira coisa que você tem que fazer é apertar a embreagem e a motinha para de andar entendeu aí depois você usa o freio então vamos vai vai soltando o que vai ficar assim e passou lá então ó 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 Taca ali pau Natália, taca ali, acelera forte, derrubo o seu irmão. Aí eu quero parar, vamos supor, você quer parar, vai escura na coordenador, você quer sair de novo, como é que você faz, vai só um tanto de pacarzinho, pacarzinho, você vai acelerando aqui ó, aí aqui você viu que ela começou a sair ó, aí aqui você segura, ela começa a causar e você acelera, entendeu? Tchau! Tchau! . 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 o óculos aqui tira por trás agora fala para galera aí é forte ou não é muito nos próximos vídeos a gente vai treinar usar a embreagem como soltar a embreagem que tem muita gente que já é velho de moto e fica acabando com a embreagem da moto vou ensinar para você as peças da moto tudo tá bom então quem quer começar no esporte aí também vai acompanhando os vídeos que eu vou ensinar tudinho para vocês o que precisa as roupas a moto tudinho beleza galera confia em mim vem junto tamo junto quem gostou se inscreve deixa o like aí nath como é que é que a gente faz no final do vídeo papo